Música Mais do que nunca, eu carrego um coração transbordando amor e gratidão. Curti muitos carnavais com você e beber cerveja com você todos os dias da minha vida. Eu te amo! Gente, eu não tô com tanta emoção desde ontem. O Noivo te orou, né? Eu sou muitíssimo feliz ao seu lado e é só o começo. Eu te amo! Música 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 Música